Bom, eu sou o Frederico Cardoso, eu estou diretor executivo da Associação Amigos Tempo Glauber. A gente está começando agora um trabalho nessa nova gestão, que está entregando para a Cinemateca Brasileira o pouquinho que ainda está lá no Tempo Glauber, no Botafogo, no Rio de Janeiro. E agora a gente vai passar para uma outra etapa de trabalho, que é abrir a casa, não somente para assuntos relacionados ao Glauber Rocha, mas relacionados ao cinema em geral. A gente vai ter lá alguns cursos acontecendo, nós vamos ter cineclubes funcionando também, semanalmente. No futuro, quando a gente conseguir algum recurso a mais, a ideia é a gente pegar todo o acervo digitalizado do Glauber Rocha e ter um espaço ali que dê acesso ao público. Eu vim aparecido, não tenho família nem nome. Eu vim tangendo o vento para espantar os últimos dias da fome. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. E boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Quero ver aparecer os homens dessa cidade. O orgulho e a riqueza do dragão da maldade. Glauber Rocha, se não é o maior cineasta brasileiro de todos os tempos, é um dos maiores, com certeza absoluta. Todos os filmes dele são importantes, todos os filmes circularam o mundo inteiro, representaram o Brasil mundo afora. E ter aquele espaço ali à disposição do público, exibindo também os filmes do Glauber Rocha, vai ser importante para a longevidade da obra dele, importante para o Brasil também, que vai ficar mostrando cada vez mais o que aconteceu, né? E vai inspirar novas gerações, com certeza absoluta. A mim, já inspiro. Melhores dias para os pobres e vida nova para todos, minha gente. Pois é. É assim que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, minha gente. Toma nota. Oc E Logo E E E E E E E